Alô, vada, eu vejo meu agô, mano! 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 Como a minha mente, eu já não ia me dar o que eu não ia me dar o que eu não ia. Fala, 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 fala. Duimi amando por mim Da guerra Table de lourdes wegen de pensemos nos lugares Atredução E olha para os três Até agora Até agora Porque uma outra A CIDADE NO BRASIL 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 Tão em que não há, vai ficar sem. Eu estou tão trötto por essa javala system. Tão em que não há, vai ficar sem. Eu estou tão trötto por essa javala system. Tão em que não há, vai ficar sem. Eu estou tão trötto por essa javala system. Eu estou tão trötto por essa javala. Come on, vamos ao final da guerra, você está em um lugar dentro dos ruínos. E eu me pergunto, por que você está aqui? Eu me pergunto e sei lá, por favor, não é isso aí. Eu me pergunto e sei lá, por favor, não é isso aí. Eu estou com a lei, eu estou com a lei Eu estou com a lei, eu estou com a lei E aí 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 Já não é, já não sei o que é a morte As propinas do seu amor, se acabou o contigo É sim, já não é, já não sei o que é a morte É sim, já não sei o que é, já não sei o que é, já não sei o que é Já não sei o que é, já não sei o que é, já não sei o que é Já não sei o que é, 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 já não sei o que é Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Se inscreva no canal.